Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a escolha ideal para o cabelo do seu cliente. Quando você for escolher o cabelo do seu cliente, você precisa primeiramente saber qual que é a textura do cabelo dele. Se é original, se é lisa, se é ondulada ou se é cacheada. Por exemplo, aqui eu tenho um cabelo ondulado. Então, é bom sempre perguntar para o seu cliente como que é o cabelo dele natural. Se ele tiver feito uma progressiva, aí sim você vai fazer a escolha do cabelo dentro do que está depois da progressiva. Porque a progressiva deixa o cabelo mais lisinho. Também você tem que escolher a espessura do cabelo. Se o cabelo do seu cliente é fino, ele é grosso, isso é espessura. Às vezes o cabelo do seu cliente é bem fininho e você coloca o cabelo grosso. O que vai acontecer? Vai dar divergência aí de texturas. Vai ficar um cabelo grosso e um cabelo fino. E não é bom. Quando você for escolher um cabelo para pôr em seu cliente, procure escolher um cabelo que seja parecido com o dele. Tanto na espessura, quanto na textura dele. Outra coisa também que fica muito feio é quando a pessoa tem o cabelo dourado e quer pôr em platinado. Ficou horrível, gente. Então, quando você for colocar um cabelo que esteja dourado, procure manter o mesmo tom que está no cabelo da pessoa no mega hair. Por isso que nós temos cabelos com raízes esfumadas como esse. Porque a maioria das loiras tem a raiz esfumada. Se você pega um cabelo que está totalmente loiro e faz a aplicação em uma cliente que tem a raiz esfumada, Bater um vento vai destacar aquela faixa, aquele mega hair. Pode ser qual for o tipo de mega hair, ele vai destacar, por mais delicado que ele seja. Por quê? A raiz da pessoa não tem aquele tom claro. Então, se você pegar... Se você pegar um tom claro e colocar aqui, olha, próximo a essa raiz que está escura, o que vai destacar é o tom claro. Então, procure sempre trabalhar a mesma tonalidade que tem no cabelo da pessoa, a tonalidade original dela, trabalhar o mega hair que você vai aplicar nessa sua cliente. Então, aqui nós temos vários tipos de cabelo, né? Quatro tipos de cabelo existentes aí no mercado. Tem vários outros que você pode encontrar aí. Mas, para você selecionar o cabelo ideal para a sua cliente, basta saber identificar todos esses pontos aí que eu selecionei aí no início da nossa aulinha aí. De seleção aí de cor, textura e densidade. É densidade... Ah, esqueci de falar da densidade. Densidade é quando o cabelo, ele é volumoso. Ou ele tem a densidade rala, ou ele tem a densidade cheia, tá? Então, quando ele tem uma densidade muito cheia, você precisa pôr também no cabelo com a mesma densidade que ela tem na cabeça. Um exemplo de quando eu vou colocar... Quando a pessoa tem uma densidade muito grande, muito volumosa, Nós colocamos, às vezes, três kits de cabelo como esse. Porque a densidade do cabelo, ela é muito cheia. Então, por isso que nós precisamos trabalhar sempre com o cabelo parecido. Tanto na textura, na densidade, na cor do seu cliente. Para que o seu trabalho fique bem feito. Tanto na textura, na cor do seu cliente.